E aí pessoal, beleza? Aqui é a Stonehammer X5000 A gente vai fazer a preparação dela E a gente vai mostrar pra vocês aqui a aplicação agora Vamos fazer umas amostras pros clientes E depois a gente vai aplicar ali Beleza? Então A X5000 aqui já tá com a massa Já foi batida, certo? Você bateu a massa Agora você já colocou o pescador dentro Agora a gente vai passar por dentro E a gente vai mostrar pra vocês Se você ainda não adquirir essa máquina E quer adquirir a X5000 Ela é um amostro, beleza pessoal? Vou mostrar agora o passo a passo A gente tem o Smart Control, onde a gente vai ver o pescador e o bar Certo? Vou ligar agora pra vocês verem A gente liga ela pessoal, tá vendo aqui? Ele tá no bar, agora a gente apertar nesse botão aqui do control Ele vai mudar pra bar, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar aqui pra ela passar por dentro da máquina A massa, certo? Aí vai sair aqui, vou mostrar agora pra vocês Ele vai sair aqui a massa Pra ele passar por toda a máquina Pra depois a gente passar pela mangueira Beleza? Então, vou colocar aqui Agora vou desse lado aqui Agora a gente vai aumentando gradativamente A máquina Pra ela começar por aí Ela tá expulsando agora A água que ela tinha dentro Na hora que ela sair A massa aqui a gente para, certo? Agora saiu a massa A gente parou Saiu a massa aqui A gente já para ela Se você quer colocar aqui ou deixar aqui também, tanto faz Agora a gente vai passar, pessoal Pela mangueira A gente vai tirar tudo o resto de água que a gente tinha nela E vamos passar a massa agora Beleza? Vou mostrar pra vocês Aqui, pessoal A gente vai colocar agora no modo spray, certo? A gente vai apertar aqui, ó Modo spray Pra ela sair aqui agora tinta, certo? O importante, o que vocês vão fazer aqui, ó Sempre aperte o gatilho antes Porque se você já pressurizar a sua máquina E depois você vir aqui apertar Ela vai dar um jato Então você vai tomar um banho de tinta, de massa Isso não é legal, certo? Então apertou aqui Você vai aumentando aqui, ó Ligou a máquina Ele tá em bar Ele tá em bar aqui A gente tem que colocar ela no PCI, certo? Então a gente aperta aqui PCI Aí a gente vai aumentando, ó Vai tirando toda a água que tem dentro da máquina Da mangueira A máquina já tá com massa Agora ela tá começando a tirar Depois eu tô aumentando um pouquinho Ok? Ela está emitindo a água Vai esperar sair toda essa água aí E vai sair a massa Saiu a massa, certo? Ele ficou em 1145 PCI Agora a gente tá aumentando um pouquinho Pra gente começar a aplicação Beleza?